Foi uma sessão longa que começou pela manhã e se estendeu por tarde e noite A justificativa vinha da importância da matéria O último Código de Obras e Posturas de Fortaleza era de 1981 Em discussão há três anos e com a última versão apresentada em fevereiro O novo Código da Cidade está dividido em quatro livros Do ambiente natural, do ambiente construído, das posturas e da ética na relação entre poder público e sociedade Ao todo, mais de 400 emendas foram apresentadas pelos vereadores 168 foram aprovadas Foram aprovadas 168 emendas, foram contrárias 69 E o restante foi retirada como consenso com os vereadores que a gente conversou Que apresentaram as emendas aqui na Câmara Municipal A emenda do vereador Guilherme Sampaio, do PT, sugere a aplicação de multa Para a pessoa que não recolher as fezes do animal de estimação na rua Emendas que trazem novos hábitos para a população Como a penalização de quem não recolher os dejetos do seu animal de estimação Então, houve recurso por parte da Prefeitura E também avanços na negociação das nossas emendas Já o vereador Sargento Reginalro propõe, por um lado, proibir a exposição de animais no circo E, por outro, obrigar o poder público a aumentar a cobertura vegetal de Fortaleza Fortaleza tem em torno de 8 metros quadrados de cobertura vegetal por habitante E a Organização Mundial de Saúde, ela preconiza um mínimo de 12 Nós demos um prazo na proposta e a Prefeitura acatou O que foi realmente uma surpresa muito boa para a gente Para que a gente possa avançar nisso Um dos pontos polêmicos revogava a isenção da taxa de alvará de funcionamento Para micro e pequenas empresas A Prefeitura recuou da medida E apresentou emenda estabelecendo o alvará social Para a proposta entrar em vigor A Prefeitura precisa encaminhar outro projeto de lei Alterando o Código Tributário Será voltado esse alvará social para as pequenas e médias empresas As MEs e EPPs que passarão a pagar uma taxa única Independente da atividade, independente do tamanho do estabelecimento Uma taxa única de R$ 50,00 pelo alvará de funcionamento E R$ 50,00 pelo registro sanitário Na sessão desta terça, foram aprovados o texto base Os três artigos de destaque e parte das emendas A votação final fica para a sessão de amanhã Em seguida, o Código segue para a sanção do Prefeito Roberto Cláudio